É frevo, é frevo, é frevo É frevo na lava, é lava, é lava no frevo É frevo, é frevo, é frevo na lava É lava, é lava, é lava no frevo O frevo evoluiu, o patrimônio se tornou Cristo abriu os braços, Jesus abençoou No arco da lava, Pernambuco anunciou Ou abre alas que a mentaleira chegou É frevo, é frevo, é frevo na lava É lava, é lava, é lava no frevo É frevo, é frevo, é frevo na lava É lava, é lava, é lava no frevo É frevo, é frevo, é frevo na lava É lava, é lava, é lava no frevo É frevo, é frevo, é frevo na lava É lava, é lava, é lava no frevo O frevo evoluiu, o patrimônio se tornou Cristo abriu os braços, Jesus abençoou No arco da Lapa, Pernambuco anunciou Vou abrir alas que a metaleira chegou É frevo, é frevo, é frevo na Lapa É Lapa, é Lapa, é Lapa no frevo É frevo, é frevo, é frevo na Lapa É Lapa, é Lapa, é Lapa no frevo É Lapa, 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 é Lapa O Fragadolo e o Patrimônio se tornou Cristo abriu os braços, Jesus abençoou O arco da Lapa, Pernambuco anunciou Ou abre alas que a mentaleira chegou É frevo, é frevo, é frevo na Lapa É Lapa, é Lapa, é Lapa no frevo É frevo, é frevo, é frevo na Lapa É Lapa, é Lapa, Lapada de frevo Estou me encerro, estou me encerro